Vou te contar Amor, é impossível ser feliz sozinho E o resto é mar, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de irmã sem o abris e me diz que é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais, a eternidade Agora eu só sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver So close your eyes for that lovely way to be All the way of things Your heart always means to see The fundamental loneliness goes We never took and dream a dream together You can't deny Don't try to fight, don't fight the moon The stars above And don't fight me The fundamental loneliness goes We never took and dream a dream together When I saw you first, the time was a last dream When your eyes met mine It was eternity By now we know The way this one's way to be Just catch the waves Don't be afraid Don't be afraid of loving me The fundamental loneliness goes I never took and dream a dream together Sozinho Together Sozinho Together Yeah, yeah, yeah Together, together Oh, oh, oh Sozinho Together Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Sozinho Ooh, 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 ooh Together Só a vida